Olá, eu sou Alessandra Guiar e dando continuidade ao estudo de tópicos em cultura de células, na nossa unidade Criopreservação e Banco de Células, vamos conversar sobre procedimentos práticos e equipamentos. Os principais procedimentos para criopreservação são baseados no preparo de uma suspensão celular na presença de crioprotetores, onde os principais são o DMSO, o DMSO, o DMSO ou o Glicerol. A concentração desses crioprotetores e mesmo outros elementos presentes nesse meio de criopreservação dependem, variam de acordo com o tipo de linhagem celular. Então o primeiro passo é elaborar essa suspensão na presença do crioprotetor, normalmente a suspensão celular na faixa de 1 a 10, 10 a 6 células por ml. É colocado normalmente 1 ml em cada um dos criotugos das ampolas identificadas e aí segue-se ao procedimento de criopreservação. Existem vários procedimentos, eu vou exemplificar alguns mais comuns para vocês. Um dos procedimentos mais tradicionais e até um pouco antigo é o uso de canisters, onde as ampolas são colocadas nessas hastes de alumínio, inseridas em dois canudos, vedadas com algodão hidrófobo e então colocadas em frizzes menos 70 ou menos 80. Esse tipo de preparação com essas utilizações dos canudos e materiais especiais permite um decaimento lento da temperatura e foi utilizado por muito tempo. Esse é um procedimento um pouco mais antigo. Atualmente, laboratórios de pesquisa se utilizam de sistemas como esse aqui, que é um sistema comercial, que é o que a gente chama de cooler, onde as ampolas, você vê, o número limitado de ampolas é colocado nesse sistema, ele é preenchido com álcool isopropílico e levado também para o freezer. Então, esse equipamento é preparado para um decaimento lento, também na faixa de menos um grau por minuto. Laboratórios de maior porte, bancos de células, onde há um grande volume de material criopreservado, utilizam freezers programáveis, que são equipamentos que, como vocês podem ver nessa imagem aqui, permitem o congelamento simultâneo de um grande número de ampolas. Normalmente acoplado a esses equipamentos, que é um modelo que ele já tem toda a parte de monitoramento no próprio equipamento, mas outros tipos de modelo, ele sempre é acoplado ao galão de nitrogênio líquido e muitas vezes há um computador onde é feito todo o controle do processo de congelamento. E outra característica desse tipo de procedimento é que uma das ampolas é sacrificada do processo para ser inserido nessa ampola um sensor, uma prova de temperatura por onde é feito todo o processo. E após o término, as ampolas também são transferidas para os galões de nitrogênio líquido. Então, nos galões de nitrogênio líquido demonstrados aqui nessa imagem, o nitrogênio é mantido a temperatura de menos 196 graus, é a temperatura do nitrogênio líquido. São galões, muitas vezes, como a gente observa aqui na imagem, que permitem um controle do seu nível de nitrogênio, visando a segurança e para não correr o risco de perder o acervo. Agora temos algumas imagens da manipulação, sempre utilizando luvas próprias criogênicas para proteger o operador e também óculos. O nitrogênio pode causar queimaduras muito sérias, então é importante toda a utilização dos crioprotetores, além do local também bastante ventilado, importante por questões de segurança. Aqui, mais uma vez, mostrando a manipulação, os sistemas mais modernos de armazenamento permitem o armazenamento dessas hastes contendo caixas, onde nessas caixas as ampolas são inseridas. A gente vai ver em mais detalhes. Aqui é a caixa, onde as ampolas são inseridas e depois armazenadas. Aqui em mais detalhes também, o cânister com as imagens de um sistema de congelamento em nitrogênio líquido. E uma vez criopreservadas, essas células podem ser mantidas indefinidamente ou no momento necessário, elas podem ser retiradas do estoque de nitrogênio líquido e então descongeladas. Aqui a ideia é o contrário, o descongelamento é feito em um banho a 37 graus. a necessidade de todo um cuidado para não contaminar essa ampola. Então, muitas vezes você coloca em uma água bem limpinha, estéreo, enfim, para evitar também a contaminação. Após o descongelamento rápido, a 37, o que você quer? O que? Que os cristais de gelo rapidamente se desfaçam. É feita uma limpeza. E em cabine de segurança biológica, as ampolas, o conteúdo das ampolas, ele é diluído no meio de cultura, um meio completo com todos os elementos necessários para manutenção. E de acordo com o tipo celular, você pode seguir o procedimento exemplificado aqui, onde a célula, na presença do crioprotetor, é incubada por 24 horas e no dia seguinte é feita a troca do meio. Em alguns casos, se utiliza o tempo médio de adesão da linhagem, que vai normalmente de três a seis horas, e aí se faz essa troca de meio no mesmo dia. Ou ainda uma terceira opção é essa suspensão celular com meio fresco e com ainda a solução com o crioprotetor, é centrifugada, o crioprotetor já é ali eliminado e a cultura estabelecida. Esse procedimento varia de acordo com o tipo celular, o recomendado para aquele tipo celular. Então, de acordo com o que a gente conversou, é bastante importante ter em mente que esse procedimento é de rotina de laboratório e tem grande implicação para o projeto de pesquisa. Essa aula foi elaborada pela Crisiele Koligowski, por mim, teve o apoio técnico do Manuel, da Nátaly e do Wagner. É a bibliografia básica, onde nos baseamos, mais informações podem ser obtidas aqui e continuamos em nosso próximo vídeo.